A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram na manhã de hoje a operação Conectados, que cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, sequestrou bens e valores para combater desvios de recursos públicos. Agora a gente vai acionar a Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer detalhes a respeito dessa operação, inclusive cumpriu dois desses mandados no município vizinho aqui, um município considerado da região de Picos, Oeiras. Não é isso, Carmo Neto, conta para a gente os detalhes. Boa noite para você. Isso mesmo, Giandra. Boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Notícia de Picos. Essa operação, realizada pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. Nove desses mandados foram realizados na cidade de Teresina e dois no município de Oeiras, que se tornou o principal alvo da operação Conectados. De acordo com informações da Polícia Federal, essa operação busca interromper uma prática criminosa que desviava recursos públicos que são enviados aos municípios piauiense, sobretudo para as áreas de saúde, educação e assistência social. Ainda de acordo com as informações da CGU, o objetivo de toda essa operação é aprofundar a investigação a essas fraudes, a licitações e também a pagamentos irregulares a uma empresa que teria sido contratada pelo município de Oeiras para o fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática. A nossa produção apurou que 1,6 milhão de reais foi apreendido em um escritório de contabilidade pública localizado na zona leste de Teresina. Entre os sócios proprietários desse escritório está um vereador da capital piauiense, o vereador Alain Brandão, do PRD, que é contador e responde como diretor-geral da empresa. Alain Brandão, que é vice-líder do governo do prefeito Doutor Pessoa na capital Teresina. Nossa produção entrou em contato com esse vereador, mas ainda não obtivemos retorno. Além do município de Oeiras, esse escritório de contabilidade também presta serviço a outros municípios do Piauí. Dentre eles, como eu disse, a cidade de Oeiras, que se tornou o principal alvo da operação. De acordo com informações, aproximadamente 4,5 milhões foi o valor de toda essa movimentação financeira no município de Oeiras. A nossa produção também entrou em contato com o prefeito do município de Oeiras, o José Raimundo, do Progressistas, mas até esse momento não obtivemos um pronunciamento sobre essa operação da Polícia Federal. Essa investigação, como eu disse, foi iniciada pela Controladoria Geral da União, que identificou indícios de movimentações suspeitas que indicavam fraude a esses direcionamentos das contratações em benefício dessa empresa sediada em Teresina. Uma empresa nova que venceu diversas licitações, que venceu também certames e editais em municípios do Piauí. Essa empresa possui sede em Teresina e, como eu falei, a CGU destacou que somente em Oeiras essa empresa teria recebido aproximadamente 4,5 milhões de reais em contratos com preços superfaturados. Portanto, ainda de acordo com essa investigação da Polícia Federal, um funcionário, um servidor público da Prefeitura de Oeiras, atuava diretamente nessas fraudes licitatórias. E aí, devido a todas essas irregularidades, a Polícia Federal acatou uma ordem judicial para o sequestro de bens e valores no valor de 2,3 milhões que pertenciam a essa empresa que passa a ser agora ainda mais investigada pela Polícia Federal por todo esse esquema de desvios de recursos em fundos municipais de saúde, educação e assistência social. Giandra.